Oi, eu sou o Supremo e esse é mais um vídeo dessa maratona de Spider-Man PS4. Eles não param né? Isso vai ser só durante esse mês galera. Logo logo vão parar de sair notícias do jogo, porque já vem o filme da Guerra Infinita. Então a internet vai focar só no filme mesmo. Mas por enquanto vamos aproveitar o que a Game Inform, uma das maiores revistas de jogos dos Estados Unidos, tem a dizer sobre Spider-Man PS4. Saiu no site deles uma matéria falando sobre os gadgets, os dispositivos que o Aranha vai ter, certo? Falaram dos uniformes alternativos também e de missões secundárias, a side missions ou side quests, como quiser. Eu vou ler aqui o que eles disseram sobre tudo. Eu vou ler a matéria deles e o link tá na descrição se você quiser ver com seus próprios olhos, em inglês claro. Indiscutivelmente a maior franquia da Insomaniac é a série Ratchet & Clank, que conseguiu enorme sucesso na integração de uma variedade de gadgets e armas. O estúdio provou sua capacidade de criar gadgets interessantes muitas vezes, e Peter Parker é um inventor que adora fabricar coisas. É um casamento perfeito, disse o diretor criativo, enquanto avisa com entusiasmo que o Homem-Aranha terá uma roda de seleção. Durante nosso tempo no estúdio, a Insomaniac destacou três dispositivos que o Homem-Aranha usa em combate e confirmou que todos são atualizáveis. Nada a comentar, realmente eles sabem do que estão fazendo. Continuando. Tripwire. Esse gadget específico foi exibido na E3, mas tivemos a chance de jogar com ele para ver o quanto ele é versátil. Em cenários furtivos, o Homem-Aranha pode colocar um Tripwire em uma parede, e quando o inimigo passa por ele, ele dispara uma teia para puxar o inimigo em direção à parede e o envolve. Em combate, você pode usá-lo dessa maneira, ou pode anexá-lo a um inimigo para que quando ele passar por outro, os dois batam juntos. A gente já viu isso. Disseram também que esse Tripwire tem outra função, que no caso seria quando o Aranha enfrenta um inimigo no topo de um prédio, ele acaba sendo jogado para fora do topo de onde quer que você esteja. Vai aparecer uma opção que você aperta o botão e o Aranha usa isso para prender o inimigo na parede. Afinal, o Teioso não deixa seus inimigos morrerem, tá certíssimo. E o que é Tripwire? Bem, não tem tradução, mas se fosse para dar um nome em português para isso... Ahn... sei lá, talvez... Teia de contenção... Não dá, não tem como traduzir literalmente. Bomba de teia Em combate, o Homem-Aranha pode lançar uma bomba de teia que, uma vez que atinge o solo, eleva e explode, enviando teias em todas as direções. Atualizar a bomba de teia fará com que as teias durem por mais tempo. Aranha Drone O Homem-Aranha pode jogá-lo no ar e ele flutuará sobre os inimigos. Disparando teias como uma metralhadora, pode encher os inimigos de teia ou apenas ser usado como uma distração. A Sony confirmou que o Aranha Drone será incluído como um bônus de pré-venda do jogo. Uniformes Uma das perguntas mais feitas à Insomaniac seria se o Homem-Aranha teria roupas alternativas. Queremos que os jogadores sejam o Homem-Aranha que eles querem ser, diz Brian Intihar, que é o diretor criativo. Brian nos mostrou uma imagem com 24 silhuetas indiscerníveis, representando diferentes uniformes desbloqueáveis. Mas ele me cortou quando eu anotei o número 24. Essa não é a contagem certa, então não se preocupe com isso. Vai ter mais de 24? Tá maluco mano, vai ser mais de 24? Os trajes serão inspirados nos quadrinhos, nos filmes e alguns foram... Pera aí, pera aí. Os trajes serão inspirados nos quadrinhos, nos filmes e alguns foram feitos exclusivamente para o jogo. Meu Deus mano, tá louco, tá louco. Mais de 24? Ah não, cara, que isso? Olha meu coração aqui, tá maluco. Já não basta roda de seleção com os dispositivos que o Peter vai fazer. 24, mais de 24 uniformes diferentes, vai ter tudo. É mais fácil falar qual que não vai ter então. Os uniformes tem habilidades específicas, e as habilidades podem ser trocadas caso você goste da aparência de um, mas das habilidades do outro. Ah, melhor ainda. É isso que eu mais queria, caramba, tá louco. Um exemplo de habilidade única que vimos foi o dano quádruplo, que o Homem-Aranha pode ativar por um breve período para causar 4 vezes o dano normal. Durante nosso tempo com o jogo, vimos 4 uniformes. Meu Deus, meu Deus, eu tenho que recuperar com isso aqui. Meu Deus. Ai meu Deus. Eu tô tomando água, porque isso realmente... Eu não tava esperando por isso, sério. E quando eu li, quem me mandou a notícia foi meu amigo Arthur Adriano, porque eu tô trabalhando e tô fazendo os vídeos, então eu não tô conseguindo nem acompanhar direito isso. Ele me mandou, e beleza, eu tô editando o vídeo e eu vou gravar isso logo. Peguei pra gravar, e aí eu fui lendo, traduzindo e gravando ao mesmo tempo, e tipo, 24, mais de 24 uniformes diferentes. Você pode trocar as habilidades. Ah, eu achei esse uniforme ridículo. Mas você pode pegar a habilidade dele e colocar no que você mais gostou. Eu, por exemplo, nem vou jogar com o do jogo, não. Beba água também, é... faz muito bem pra saúde. Ah, vamos continuar. Eu tenho uma garrafinha aqui, tô bebendo água. E vamos falar sobre as roupas, né, que já foram confirmadas. Eu acho que nem precisava, mas tá na matéria, então vamos falar, né. Roupa clássica, você começa o jogo com ela. Tem a famosa aranha preta no peito e as botas clássicas. Seu poder é o dano quádruplo. Ah, eu vou jogar só com ela, bicho. Só com ela, não tem outra. Roupa avançada, que é a Advanced Suit. Este é o uniforme que a Insomênica criou, e o que você viu em todo o marketing do jogo. Você vai criar o uniforme em algum momento da história, e o seu design é mais do que apenas uma maneira de dar um visual diferenciado pro Homem-Aranha. Há definitivamente uma razão narrativa para o porquê dessa aranha branca. Você tá vendo que nas mãos dele, nos braços, no peito e costas, essa parte branca meio que parece uma proteção, não é? Pois é, eu estou louco pra saber como que ele vai criar esse uniforme. Ai meu Deus. Uniforme Noir. Não sabemos muito sobre as habilidades deste traje, mas é um clássico dos corinhos. Meu palpite é que vai ter a arma. O Homem-Aranha Noir usa uma arma, então provavelmente a habilidade especial dele vai ser essa. Punk-Aranha. O Punk-Aranha é a roupa mais estranha que vimos. Suas origens estão nas HQs, e enquanto o usa, o Homem-Aranha também pode puxar uma guitarra e tocar um acorde, para criar um raio de explosão em torno dele. Queremos dar aos jogadores um arsenal bem grande para derrubar os inimigos da maneira que eles quiserem. É isso que a gente precisa, bicho. É isso que a gente precisa, é isso que a gente quer no jogo do Homem-Aranha. E como vocês já sabem, a gente vai parar por aqui, para comentar sobre as missões no próximo vídeo. Dá um tempo né, vocês assistem esse vídeo de, sei lá, 7 minutos, 7 minutos e pouco. E você dá uma relaxada, amanhã ou depois de amanhã você continua vendo, tá certo? E depois desse lance aí de ser mais de 24 uniformes, eu preciso descansar também, eu tô a mil. Ai meu Deus, eu dei uns gritos aqui, meu Deus, eu tô muito ansioso. E como vocês já sabem, eu ainda não tenho Playstation 4, mas eu vou arrumar um Playstation 4 logo e vocês vão ver. Estão perguntando se vai ter gameplay? Vai ter gameplay gente, vai ter dublagem. Se o jogo vier dublado aqui no Brasil, eu vou fazer uma coisa diferente que ainda é segredo para vocês aí. Mas ó, continua inscrito no canal. Se você não é, se inscreve. É isso que você precisa fazer. Amanhã ou depois de amanhã, a gente continua esse vídeo. E depois vem mais, e depois vem mais, e mais, e mais. Gente, só que na minha área de trabalho, eu acho que tem uns, sei lá, uns 4 vídeos para eu terminar. Só na área de trabalho, isso sem contar os roteiros. Esses 4 aí são vídeos que eu já comecei, já tá quase terminando. Já roteiro para fazer, nossa, tem demais. Eu só preciso de tempo. Ai, ai, ó. Obrigado por ter assistido até aqui. Fica com Deus, beba água, seja muito hidratado. Até mais.